Sonic 3 do filme chega nos cinemas em dezembro de 2024, galera, e todo mundo sabe que os filmes do Sonic são sensacionais e olha aqui, tem gente que ainda não assistiu o Sonic 2 do filme, pois é, mas nesse vídeo aqui eu te falo quando o Sonic 2 do filme chega na Netflix pra você assistir e ficar super atualizado pra assistir o Sonic 3 do filme eu sou Lucas Lopes, vem comigo! Fala galera, tudo top? Galera, aqui ó, já vou te falando, viu? um dos comentários mais frequentes aqui no CineTop é o seguinte, ó quando o Sonic 2 do filme vai chegar na Netflix? sempre perguntando isso, galera, pois nesse vídeo aqui eu vou te responder, tá? mas antes de falar sobre isso aí, ó, não se esqueça de deixar aquele super like pra fortalecer se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra me te manter super bem informado, você sabe, né? é que eu trago novidades e te respondo ainda, então se inscreva aí, ó, não dorme na selva não, se inscreva aí galera, é isso mesmo, ó, os filmes do Sonic chegaram pra revolucionar o cinema a gente sabe que os filmes que estavam em alta, estão em alta ainda são os filmes de super herói, mas os que estão chegando pra ficar, galera, são os filmes de games é isso mesmo, ó, já temos Gran Turismo, também já temos o Super Mario, galera e temos os filmes do Sonic, os filmes do Sonic foram muito bem feitos e além desse, tem muitos outros filmes que são baseados nos games porque os games já fazem sucesso e no cinema, galera, tá chegando arrebentando, tá? antes não tinha tanto sucesso assim com filme de games mas agora tá chegando, ó, pra bombar e os filmes do Sonic, que eu te falo com propriedade, galera, foram muito bem feitos eu assisti os dois no cinema, trouxe review aqui no canal do Sonic 2 o filme e olha aqui, ó, eu postei um vídeo falando, ó, onde assisti o Sonic 2 o filme qual seria o primeiro streaming a exibir, pois é, galera, fez muito sucesso esse vídeo e nesse vídeo teve muitos comentários perguntando quando o Sonic 2 o filme chega na Netflix e eu vou te falar aqui agora, galera, demorou, mas eu vou te falar e a data já foi divulgada e é pra se animar, tá? olha aqui, nos Estados Unidos, Sonic 2 o filme vai chegar no dia 24 de agosto já, galera, no dia 24 de agosto já vai dar pra assistir Sonic 2 o filme, porém, lá nos States, lá na gringa, galera e olha aqui, ó, pros brazucas vai demorar um pouquinho mais, tá? mas não é pra desanimar também, não vai demorar um pouquinho, mas não é tanto, tá? aqui, ó, a data de estreia de Sonic 2 o filme na Netflix é dia 1º de outubro de 2023 é isso aí, galera, ó, a data é 1º de outubro de 2023 então já anota aí, ó, e aqui, galera, vai dar pra você assistir na Netflix e a gente já sabe que tem Sonic 1 o filme lá e agora vai ter Sonic 2 e com certeza também vai ser a casa de Sonic 3 o filme mas aí já vai demorar bastante, tá? mas enquanto isso, ó, já vai assistindo esses dois filmes principalmente o Sonic 2 o filme pra você ficar super atualizado pra quando chegar a dezembro de 2024 você ir lá assistir, ó, Sonic 3 o filme e saber de tudo, tá? e aqui, ó, te dei a informação eu queria te pedir em troca aqui um super like se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações porque aqui eu trago muitas novidades trago notícias e respondo os comentários através de vídeos, tá? então se inscreva aí que eu vou te deixar super atualizado e olha aqui, ó, a notícia foi boa você já deixou o seu like e queria te falar aqui, ó, galera, ó queria agradecer todos os membros do canal queria agradecer você pela sua presença e olha aqui, toda semana tem live, tem gameplay então se inscreva aí pra gente sempre trocar ideia, tá? muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo foi um vídeo muito curtinho mas a sua companhia é muito importante aqui no Cinetop um grande abraço tamo junto!